Galera, os filmes super-horóis da Sony pegaram uma fama, né? Tipo, é bomba atrás de bomba e a gente fica na expectativa se a nova bomba vai conseguir ser ainda pior que a anterior principalmente depois de Venom 2, Tempo de Carne e Piscina, depois de Móvel pô, Madame Paramétrica então nem se fala e era o que eu tava esperando de Venom 3 na última rodada, eu tava esperando mais uma bomba mas por incrível que pareça eu gostei do filme sim, cara, eu gostei então eu tô empolgada pra gente ter essa troca agora, com esse bate-papo vamos fazer isso nessa review sem spoilers aqui que eu quero passar pra vocês o motivo de eu ter gostado de Venom 3 e porque que eu acho que você também devia dar uma chance pra esse filme me escuta, vamo lá Inés Tranks, Peter aqui bom galera, antes de falar o que eu achei de Venom 3 eu tenho que dizer o que eu ouvi as pessoas falarem antes de eu ir assistir esse filme, ok? antes de ontem eu vi uma enxurrada de criadores de conteúdo nerd falando que o filme era uma das maiores bostas cagadas já feitas nesse nicho de adaptações de quadrinhos eu vi falarem que era tipo horrível nível madame teia pô, então pensei o que eu pensei, né? então eu fui esperando o pior filme de todos e acabei me surpreendendo porque na verdade eu achei Venom 3 muito divertido, cara é um filme ruim, Peter? é tecnicamente falando, é é de fato um filme ruim se você for analisar, né? trilha, edição, montagem, aquelas coisas oh meu deus e o lalá tudo bem, parece uma coisa amadora mesmo alguns diálogos também parecem mas eu não achei isso necessariamente ruim, cara na verdade isso me faz sentir que eu tava vendo de fato uma continuação daquele primeiro Venom filme do Venom, sabe? porque aquele filme era exatamente isso aquele filme era meio trash só que era divertido pra caramba vocês estão com esse filme na memória? o filme 1? eu pelo menos prefiro ver um filme trash que me entretém pra caramba, né? do que ver um filme com um diretor conceituado um filme bem técnico pra caramba que é chato de dar dó vocês devem estar comigo nessa isso assim, do meu ponto de vista a Sony ainda tá fazendo filmes da moda antiga como ela sempre fez, entende? não me parece que a Sony tá entendendo muito bem o que que a indústria de Super Anóis virou eles só tão pegando um personagem famoso no caso o Venom, né? e fazendo um filme Sessão da Tarde com ele e cara, essa é a melhor descrição que eu posso dar pra vocês desse filme, exatamente isso é aquele filme que você veria na Sessão da Tarde no auge dos anos 2000 lá na época que você era meio que atreve de catarrento exatamente isso, lembra? nesse filme, Sessão da Tarde sabe aquele filme bem Sessão da Tarde? é aquele filme meia bomba com muita piada de tiozão pô, eu gosto pra caramba a sua é basicamente exército americano mais alguns aliens do bem versus aliens do mal que vieram do espaço pra caçar os aliens do bem então só de eu falar isso eu sei que já vem vários filmes dos anos 2000 na tua cabeça, né? eu acho até que te relembrou os transformers da vida real eu sei, fala a verdade então assim, se você não estiver esperando um filmão se você estiver contentado de que vai ver um filminho Sessão da Tarde aí provavelmente você vai sair do cinema satisfeito dá pra levar a família curtir pipoca a ação dá pra fazer isso é aquele tipo de filme que você leva porra afelizado ou afelizado pro cinema dá pra assistir o filme e trocar uns beijinhos também dá umas risadas, né? dá umas risadas daquelas besteiradas que o Venom faz e cara, não é um filme 100% vazio também dá pra você se emocionar ele tem um arco emocional que te cativa ali que é pesado inclusive até porque esse é o filme do Venom em que as apostas estão mais altas, né? se o Venom for pego, porra, é GG pro universo então o filme mostra como que o Simeon de Venom é o personagem que por mais bobo que pareça ele é profundo tem várias facetas ali, sabe? ele tem até uma jornada ali de se tornar um herói se tornar o protetor letal e uma coisa que eu achei interessante, galera, é que tem personagens secundários que são interessantes demais e eles vão pra ação também você não dá nada por eles mas daqui a pouco eles entram firme no quebra-pau por isso é maneiro, cara aí outros personagens, pô, você acha que vão durar mais, sabe? que vão ser mais importantes e tal só que eles acabam indo de arrasta pra cima de cara então é um filme bem imprevisível e com consequência, sabe? as pessoas realmente morrem e você não sabe quem que vai morrer é imprevisibilidade isso é fundamental pro filme te passar uma sensação de gravidade e falar pra vocês, galera, poucos filmes de heróis fazem isso basta essa gravidade vem do vilão o Xenophage, cara, ele é implacável o bicho é muito apelão essa raça é apelona demais sabe quando tu assiste o Predador caçando mandos nos filmes do Predador? em Venom 3 você vai ver o Xenophage caçando simbiontes e é desbalanceado, ok? o bicho é feito pra devorar simbiontes como se eles fossem milkshake de canudinho então são iradíssimas as cenas de luta com ele, cara tipo, bom demais inclusive a gente fez até um vídeo aqui no canal sobre o Xenophage eu expliquei pra vocês quem que era esse vilão caçador de simbiontes quais eram os poderes dele, né? porque que ele era o matador de simbiontes o vídeo tá aqui no card, vou deixar você pode tocar aqui que ele não vai fechar esse vídeo não ele abre depois, ok? então eu passei pra vocês antes, né? ah, o PT tá viajando, é rumor não, acertei, né? aliás, quem assistiu esse vídeo que a gente trouxe aqui vai chegar no cinema manjando bem o monstrinho que a Sony adaptou como vilão nesse filme mas o PT e o Xenophage é o vilão, não é o Knu? o Knu não é o vilão do filme? sim, o Knu também é o vilão do filme mas ele ainda tá preso em clinta sabe, naquela jaula que os simbiontes criaram pra aprisionar o Knu quem assistiu aqui no canal o primeiro vídeo que a gente fez de análise do trailer de Venom The Last Dance pô, foi quatro meses atrás esse vídeo aqui, ó, ó tá aqui, pode tocar aqui que você vai abrir ali embaixo de novo não vai fechar esse vídeo, ok? então quem viu já sabe exatamente toda a história do Knu a história da necroespada dele e com certeza vai entender bem o contexto que o Knu se encontra nesse filme porque galera, por incrível que pareça a Sony foi bem fiel com a origem do Knu pegaram muitos elementos dos quadrinhos óbvio, não foi algo literal mas foram bem mais fiéis do que a Marvel e DC, por exemplo, tem sido no cinema atualmente os caras trouxeram dos quadrinhos aquele lance do Knu ser mais antigo do que o universo ser um filho da escuridão trouxeram aquele elemento, sabe, do Knu precisar do Codex pra se libertar da prisão de simbiontes porque ele foi traído pelas criações dele isso tudo tem nos quadrinhos, né? então essa história do Codex inclusive a gente cobriu aqui no canal durante a saga Absolute Carnet, Carnificina Total a gente trouxe essa saga completa pra vocês quem tem acompanhado tudo sobre os simbiontes aqui no canal provavelmente vai lá no cinema vai pegar muita referência no filme e não só referência de história referência visual também porque o próprio visual do Knu tá super fiel é um Knu todo de CGI, cara mas que tá sendo interpretado pelo Andy Serkis é o mestre da captura de movimento, né? então eles chamaram o cara top 1 no mercado pra ser o ator de captura de movimento do Knu e o fato do Knu ser de CGI aí permite que eles coloquem um visual bem próximo das HQs porque já é um visual bem estilizado feito pelo Ryan Stegman não é qualquer artista que faz o Knu igual o dele que é o original, sabe? imagina se fosse tentar fazer isso com maquiagem pô, não ia ficar legal ia ficar ruim ia ficar feio só lembrar da atrocidade que fizeram lá com o visual do Gorr em Thor, Amor e Trovão aquilo ficou horrível, né? aliás, falando nele, ok? esse Knu de Venom 3 deu aulas de como fazer um vilão do patamar do Gorr que foi desperdiçado lá em Thor, Amor e Trovão esse Knu tá top, cara, top esse filme foi só a introdução do Knu mas ele tem aquela presença porra, ele tem quando o Knu aparece na tela você chega até a tremer ele tem aquela aura de vilão ameaçador vilão poderoso cara, o que eu vou falar pra vocês ficou sensacional o filme pode ter muitos defeitos mas quando você vê as cenas do Knu do Andy Serkis você vibra, cara você vibra, ele rouba a cena mas é aquilo que eu falei pra vocês você vai achar defeitos principalmente se for fazer uma análise séria fria, técnica caramba, claquete número 7 não, talvez o filme não funcione pra todo mundo também talvez você assista e ache as piadas cringe esse tipo de coisa mas eu só posso falar por mim e falando por mim eu assisti, eu me diverti saí do cinema tendo um saldo positivo sobre esse filme e curioso também sobre o futuro do Knu no cinema vocês lembram quando tava geral falando mal de Venom 1? vocês devem lembrar disso eu fui o único que cheguei aqui e falei cara, eu gostei então se você confiou na minha opinião do Venom 1 confia nessa também você tá ganhando da Sony? porra, eu tô ganhando um tostão da Sony pra falar isso Sony, vocês estão me vendo aí? vocês querem me pagar um cascalho? pô, falei bem né? tô aceitando também mas galera é só um filme bom que eu achei bom me diverti pra caramba, ok? não é aquela coisa de história seríssima vai ter uns momentos muito bizarros lá meio loucos já apareceu uma dança no meio do nada uma música mas cara, aquilo é legal, cara aquilo foi engraçado, cara eu tenho certeza que você vai se divertir cara, vocês tem que assistir esse filme e tirarem suas próprias conclusões eu tenho certeza que vai ter uma galera aqui embaixo que assistiu e vai falar Peter, curtiu o filme sim, cara pode ter certeza que isso vai acontecer já comenta aqui embaixo teu hype pra esse filme? deu pelo menos uma subidinha de leve? se você tava com pouco hype tá com hype agora? depois do que eu falei? eu realmente quero ver esses comentários aqui embaixo diz pra mim se pelo menos eu consegui te influenciar um pouquinho, cara porque vale a pena toca aqui agora se inscreve no canal com o sininho em breve eu trago uma análise completa vamos falar do futuro do Knu tem muita coisa pra acontecer galera vai ser bacana demais uuuu tamo junto galera até a próxima fui uuuu